Olha, eu gostei de ver isso, hein? Um beijo pra você, Frank. E vou falar, se serviu pra alguma coisa essa doença, reaproximou vocês mesmo, né? Sim. Você vê como é que é a vida, né? O Frank, que vocês tinham uma certa desavença agora, esse grande homem. Muitas, né? Muitas. Respeito voltou, né? Voltou. Mas eu acho, Lu, que a gente... Estão juntos, né? Sim. Lógico que não estão juntos assim. Nós temos muitas... Eu não vou contar mentira. Juntos para a criança. Isso. E a gente tem umas dificuldades ainda. Por isso que nós somos separados. Mas o mais legal é que eu o amo, no sentido de ser humano, e eu agradeço a existência dele todos os dias, que ele é um cara, poxa, incrível. Ele é traquino com o Breno, ele é um paizão, meu filho o ama demais, os dois são companheiros. Você viu ele falando que os dois são companheiros? Os dois são traquinos. E até as nossas diferenças ficam engraçadas hoje. Claro. São muito legais. Por exemplo, eu checo tudo no meu filho, nas redes sociais. Eu fico online o tempo todo checando tudo. Você é stalker? Eu sou terrível com ele. Me conta. Você é stalker? Porque como ele mora com o Frank, eu tenho que tomar conta dele. Lá de longe. E aí tem um ditado que mãe não cria filho por controle remoto. Cria sim. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo que o pai não vê. Você vê ele falando. E ele fica bravo comigo, meu filho. Mas eu checo tudo. Eu sei tudo. Eu tenho a respiração dele comigo. Você sabe onde ele está, o que ele está fazendo? Tudo. Eu sinto a respiração dele. Eu sei o que ele faz. É uma coisa louca, mãe. Não, mas eu sei o que o meu filho faz também. Tinta, absurdo. Não tem internet pra gente, não. Entendeu? Eu viro a melhor hacker do mundo. Eu viro esse mundo. Nossa, como é que é? O Steven Jobs não me conhece. Ele me conhece, às vezes me contratava. Aí você descobre e conta pro Frank. Tudo. Eu queima o filme do Breno toda hora. Ai, que maravilha. E o Breno fica bravo. Pô, mãe, você foi falar com o meu pai. Você contou pro meu pai. Falei mesmo. E nós estamos unidos pela criação do Breno. Isso. E eu agradeço muito o Frank. E a esposa do Frank é muito querida, a Carol, que já esteve aqui, linda, maravilhosa. Eu tenho muita sorte, Lu. Eu tive muita sorte. Que bom, né? Isso também é uma coisa importante, né? Que as mulheres que estão com os parceiros, né? Sejam boas madrastas e que possam... Precisam. Eu acho que isso é minha paz. É sempre bom, né? Eu acho que essa é a palavra. Porque toda vez que a gente, assim, há uma desavença ou há uma... Se o Breno fala assim, pai, eu vou pra algum lugar e o Frank não sabe que eu disse não e disse sim, e vem essa... Ah, minha mãe disse não, você disse sim, e aí o que eu faço? Ela acalma. Isso é bom, né? Ela não acelera o processo. Ela adoça. A mulher que está junto pode acalmar, né? Ela tem esse poder. Ela tem esse poder de adoçar. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que o papel da madrasta é bonito isso. Porque ela tá trazendo bem pro filho dela, pra ela. Ela tem um filhinho que mora lá. Pra casa dela. Ela tá fazendo bem pra uma família. Ela é agregadora. Ela é uma mulher que eu respeito, que eu admiro. Um beijo, Carol. Parabéns. Que sorte a sua.